Olá, sejam todos bem-vindos a Klein Motors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. A Klein Motors está em São José dos Campos, no Jardim Estratégico, e na descrição do vídeo você encontra o nosso e-mail, endereço e redes sociais. E hoje, no dia de hoje, nós vamos fazer uma belíssima manutenção num Vectra. Acompanhe o vídeo. E o Vectra de hoje é esse incrível Vectra, eu esqueci o ano dele, tá? Veio lá de Paraibuna. E aí, Seco, tu esqueci o ano do Vectra, cara? Tá. Bom, a gente vai fazer uma série de serviços aqui, a gente vai limpar arrefecimento, vai limpar pico, vai limpar corpo, vamos tirar o coletor pra descarbonizar ele que tá pô de sujeira. Vamos trocar embreagem, vamos trocar filtro de ar, correia, filtro de óleo, óleo, fazer flush preventivo, trocar válvula de retenção de óleo do cabeçalho. E eu falei muito coisinho. Respira. O quê? Respira. Então tá. Olha o seco aí, cara, tá com a caixinha dele, ó. Tudo bonitinho. Agora tá importante, virou mecânico, né? Já tá trocando despastilha aí, cara? Tô. Tá beleza? E as peças dele estão onde? Porta-malas. Porta-malas ainda? Vamos tirar o porta-malas, então. Bom, galera, aqui, ó, o programa Tempário, tá? A gente bota todos os serviços aqui, que vai ser feito, tá? Ele já te dá a quantidade de serviços, tempo, hora, tudo e valores, tá? Beleza? Então, é isso aí. Usem o programa Tempário, que é um programa magnífico. E aqui no porta-malas, o cliente trouxe todas as peças, ó. Ele forneceu as peças, tá tudo aqui dentro que ele forneceu. Então, temos óleo, filtros, discos, correia, filtro de ar, ar-condicionado, filtro de combustível. Esse aqui é o atuador da embreagem. A embreagem tá onde? Aqui tem mais peças, retentores aqui dentro. Nossa, tem peça pra caramba aqui, ó. Tá? Então, é isso aí. Vamos fazer essa manutenção, que eu acredito que vai ficar no capricho. Nossa máquina de arrefecimento aqui, ó, já instalada. Já largamos o detergente, que é limpa-radiador aí, tá? Aqui já entrou o flushing de motor. Ó, vocês vão ver lá dentro, ó. Tá bem sujo, bem carbonizado. Então, a gente vai fazer esse flushing bacana aqui. E é isso aí. Vamos lá. Corpo ali, a gente vai desmontar todo o coletor, depois levar pra banho químico, trocar correia e fazer tudo. Por enquanto, nós estamos fazendo ele no chão. A gente ainda tem uma peça aqui desse outro carro que vai estar esperando. Então, vamos fazer tudo que dá no chão. Depois que montar aquele carro, ele vai pro elevador e a gente vai trocar a embreagem. Agora, vamos sapecar aqui, vamos dar partida, deixar de funcionar. A gente adora armar duas, três, quatro vezes. E enquanto isso, faz o flushing e logo, logo a gente começa a fazer o dreno aqui do arrefecimento. Que olha como é que ele tá. Feio. Nosso vector aqui já está trabalhando há mais de uma hora. A gente já sente até um funcionamento melhor aqui no motor. Não vibra mais tanto, né? Por conta do flush, ele começa a desencrostar os tuchos. Olha aqui, olha que coisa ali no reservatório. Já começa a dar aquela clareada bacana, né? Nós já estamos aqui no terceiro balde e continua saindo um lodo de dentro. Já tá bem melhor, mas continua bem feio. E é isso aí, turma. Vamos continuar aqui. Acho que vai sair mais uns três ou quatro baldes de água aqui. Aí vai ficar pronto. Após o limpeza de arrefecimento concluído, olha como ficou bonito. Saiu muita ferrugem, muita sujeira. O Roger foi fazer o teste de pressão do sistema, né? Botou um bar de pressão, que é o normal. E o que aconteceu, Roger? Tá vazando, né? Olha lá. Tá vazando, gente. E onde é que tá vazando? Radiador. É isso aí. Bom, agora aqui, como eu já havia conversado com o cliente, né? Após uma limpeza de arrefecimento, onde o sistema está muito sujo, como saiu aquele ali, é possível que abra vazamento em alguns pontos, porque a sujeira, ela serve como uma rolha. Ela trava os vazamentos. Em um momento que você recolhe e retira ela, ela abre esses vazamentos e identifica esses problemas. Continuando com a manutenção do Vectra, já entramos à noite aí, já temos o corpo de borboleta fora, já temos o bico fora, já temos a correia fora e aquele negócio que a gente já sabia, né? Olha lá. Olha o brilho ali, ó. Beleza. E lá embaixo, mesma coisa. Vamos ver se a gente pega lá embaixo, ó. Vamos ver. Olha lá. Esse é o virabrequim, tá? Já tem óleo aí, correia toda suja e mais pra cima aqui, ó, essa mancha onde a correia tava vibrando ali, ó, pegando na carcaça ali, né? Correia mal tensionada, gente. É isso aí. Coletor. Vamos fazer uma limpeza de coletor também, ó. Bem carbonizado, tá? Então, vamos seguir a nossa manutenção aqui. Aqui em cima já tem algumas peças, ó, kit embreagem vai ser trocado logo na sequência. Bioletes também vai ser quando for pro elevador. Filtro de gabine, filtro de ar do motor também. Filtro de combustível. É, uma coisa que eu não encontrei que o proprietário não trouxe aqui, que eu não vi pelo menos, é o tensor da correia dentada, né? Tem um tensor aqui, ó, que esse é o velho. Mas ele parece em bom estado, mas a norma diz, troque o tensor assim que troque a correia, né? Bom, já lavamos todo o sistema de capas ali, já removemos os retentores velhos em cima e embaixo lá também, né? E aqui em cima do carro temos os retentores novos que vão entrar, ó. Borracha macia, vai vedar, que é uma beleza, né? O proprietário disse que trocou os retentores há pouco tempo, mas não sei não. Ou foi de má qualidade ou alguma coisa que foi colocada meio errada aí, vazou, né? Vamos lá, turma, vamos fazer o teste de spray, tá? Vamos ligar a luz ali, ó. Testezinho de spray, hein? Fechou, vamos esvaziar aqui, tiramos o ar da flauta. O pessoal tá assistindo filme lá em cima, cara. Tarde da noite também, né? Vamos lá. Fechamos aqui. Teste de estanqueidade. Aqui, ó. Estanqueidade. A gente pressurizou lá e a gente vai ver ali. Até agora não vazou nada. O telefone tocou, a gente tem que atender, né, turma? Por mais que seja tarde ou noite, sempre tem alguém que possa precisar da gente aí. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos abrir aqui. Agora sim, vamos para o teste. Pressurizou. E vamos lá. Vocês veem a discrepância ali, ó. A gente vê a diferença no jato do bico, tá? Vai derramar. Eita, vai derramar. Quase. 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 Quase derramou. Essa diferença, gente, é o jato do bico que tá errado. Você fica travado por sujeira, né? E a gente já vê ali, ó. Nós temos uma desequalização aí dos injetores, né? Então, ali nós temos 81, 2, 83 no segundo proveta e 85, 86 na terceira proveta, 84 na quarta proveta e na primeira proveta 85 ml, tá? Então, a gente vai submeter ele ao ultrassom e depois mais um teste. Vamos lá, turma. Uma correia já instalada. E eu quero mostrar para vocês o ponto desse carro aqui, ó. Bem aqui tem uma cavinha com a cavinha do plástico aqui em cima, tá? E aqui embaixo, vamos lá. Então, ali, ó. Bem aqui vai ter uma cavinha com a cavinha de baixo ali, ó. Vocês estão vendo ali? Ó, bem alinhada, tá vendo? Esse é o ponto do Vectra. Beleza, turma? Isso aí vocês já viram. É o mesmo ponto do Corsa, da Prisma, Montana, tudo. E tá tudo certo, tá? Correia que a gente entrou aqui, ali, ó. Uma Gates, Power Grip. Olha aqui, turma. Tiramos aquelas telas lá dos bicos, né? E é uma telinha bem sem vergonha que botaram aqui, né? Bem diferente das telas que nós trabalhamos aqui, ó. Vou pegar uma tela que nós trabalhamos aqui. Deixa eu pegar a tela original desse bico aqui, ó. Ó. As telas que nós usamos são essas aqui, ó. Olha a diferença de qualidade aí. Bem mais top, né? Então, a gente retirou a tela porque a gente não consegue fazer equalização com as telas no lugar. Mas também, depois de dois banhos, o bico continuou desequalizado. Então, a gente vai fazer uma retro lavagem aqui, ó. Agora sim, agora com o acessório adequado, espero que não vá vazar líquido, né? A gente quer fazer as coisas muito apressadas nisso. Vamos ver como é que fica lá. Pronto. Isso é retro lavagem, então. Onde os bicos trabalham na máquina de forma ao contrário. Px aqui mais de uma vez. Feito. Agora vamos invertê-los e testar de novo, né? E como limpar bico dá trabalho, não é uma coisinha tão simples assim, não. Agora, devidamente colocado na posição correta, a gente vai fazer um teste de vedação. Pressurizou e não vazou. Show, né? Às vezes acontece aí de alguma sujeirinha travar e ele ficar travado aberto momentaneamente, porque está sem a tela. Tá? Então vamos lá de novo. Início. Estrobo. Estrobo. Por enquanto, tudo ok. E vamos ver. A gente já vê que a injeção ali embaixo, ela é parelha, tá? Uma reta lavagem é tudo num joguinho de bico, gente. Olha como a subida é ascendente e parelha. Ih, caramba. Vai derramar agora. Vai derramar. Vou pegar um parinho aqui. Vai derramar isso aí. Vamos ver? Será que vai? Ai, eu vou ficar com o botão aqui. Ai, quase. Ai, caramba. Eu tenho até um frio na barriga aqui agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tolerância 5 mililitros, tolerância 5 mililitros. Dentro da margem de tolerância é de 85 para 83, tá? Não, 85 para 5, 6, 7. 85 mínimo, 87 o máximo. Aquela leve desequalização ali, passa, é plausível, a injeção corrige, tá tudo certo. Tô usando aqui um ganchinho que eu ganhei de um inscrito do canal aqui, o proprietário de um Peugeot 308. O Sidney, meu grande amigo Sidney, muito obrigado pelo presente, foi incrível, tá? Não me deu só esse ganchinho, tá, turma? Me deu esses ganchinhos todos aqui, ó. Então, agradeço muito aí ao Sidney, tá? Vou deixar o card do vídeo dele aqui, do Peugeot dele aqui em cima. Tá aqui as coisinhas, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos botar aqui as telinhas, as telinhas, meu amigo, meu cumpadre, ó. Uma telinha pronta. Segunda telinha pronta. Eu sei que vai ter gente que vai vir aqui me julgar, nossa, você está batendo com um alicate nos bicos do carro do seu cliente. Porque deve ter uma ferramenta fantástica, rodástica, das galáxias. Gente, há um tempo atrás tinha youtubers grandes aí fazendo isso. E hoje o mesmo youtuber está xingando quem faz isso. A entender esse pessoal, né? Aqui, ó. Viu como foi fácil tirar com o ganchinho? Muito bom. A gente bota aqui a borrachinha. Borrachinha. Debaixo é mais dura de botar. Pronto. Aí, tem o bico pronto. Telinha no lugar. E o Vectra já se encontra no elevador, tá? Já fizemos toda a manobra, já começamos a desmontar aqui a parte. Vamos começar a tirar o câmbio. Mas antes, já deixei drenando essa parte do fluido de freio aqui. Vou tirar o reservatório para deixar de molho, tá? Deixei lá para o sob decantação. Olha o estado do fluido de freio. Preto para caramba, tá? Fluido bem queimado, bem torrado aí. Eita coisa. O carro não tinha manutenção. Não tem jeito, tá? Mas vamos lá. Olha o estadinho desse corpo agora. Que coisa mais linda. Coisa mais linda de papai. É que coisa. Tá bonito. Correias novas. Correia do alternador já novo. Colocado aqui. Tudo certo. É isso aí, turma. Aqui já está tudo organizado. O Roger trabalhando em outro carro que logo estará no canal. E quando eu tirar o agregado aqui, eu chamo vocês. Gente, já tiramos aqui o agregado do Vectra, tá? Usamos a mesa pantográfica aqui que nos ajudou bastante. Mas quando a gente usa a mesa para tirar alguma peça, as ferramentas vão para outro lugar. Que nem sempre é na mesa, né? A gente está sem carrinho ainda. Então vamos lá. Vamos fazer a atualização aqui, ó. Nós já estamos com o câmbio quase fora. E agora é buscar o macaco de câmbio ali. Botar embaixo, tirar o último parafuso, separar o câmbio e fazer a troca da embreagem. Vocês podem ver que tem bastante óleo aqui. A caixa, direção, vaza um pouco. Temos uma coifa aqui. Não lembro se é esse lado ou esse que está solta. Vão ter que botar a abraçadeira ali que está faltando. O proprietário aqui trouxe um monte de selos d'água e pediu para a gente trocar todos os selos, né? Vai ter que dar uma mãozinha de obra a mais aí. Porque olha onde é que fica os selos, ó. Tudo escondido, ó. Tem que desmontar mais meio carro para poder trocar. E aqui na frente, para trocar o selo da frente que ele quer, tem que desmontar mais um monte de coisa. Então vamos ter que botar uma mãozinha de obra a mais aí. Não vai ter jeito não, tá? Muita coisa que a gente puder fazer assim no amor, a gente faz. Mas quando dá muito mais trabalho. Não dá não. Bom, vamos lá. A gente ainda vai tirar o cárter aqui para terminar de fazer o flushing do carro. E agora eu vou tirar o cup. Como é que está o volante da embreagem dele? Olha que coisa mais linda, mais cheia de trinca. Será que queimou esse volante? Queimou, né? Queimou para caramba, hein, cara? Olha aqui a embreagem dele. A embreagem já bem gasta. Olha aí. Já estava no fim, né? Olha como fica perto do rebite ali, ó. Olha como fica perto do rebite. Mais um pouco pega rebite. Ó. Tops, né? Bom, e aqui no carro, ó, o câmbio está aqui. A gente já está usando aqui, ó, esses paninhos para não entrar sujeira para ir no câmbio, tá? Vai usar óleo para baixo também, não tem jeito. A gente vai lavar esse câmbio todinho aqui agora. A gente não, o Roger, né? Porque agora o serviço que eu não quero fazer, o Roger faz. Ah, cara, finalmente chegou esse dia. Aqui está muito escuro, eu vou pegar uma lanterna. Agora com lanterna, né? Celular, não lanterna. Olha aí, turma. A gente vai trocar esse retentor aqui, que já está dando uma suadinha, né? Vai limpar tudo isso aqui também. E eu ia fazer isso hoje, tirar o cárter do carro. Mas, poxa, já são 10 horas da noite. A gente está passando um trabalhinho nesse Corsa aí, que vocês já viram o vídeo aí. E, nossa senhora, cara, eu estou cansado já. Eu e o Roger aqui hoje trabalhamos pra caramba, cara. A caixa de direção eu já tinha mostrado para vocês aí. Vem bastante vazamentos aí, né? Então, é isso aí, turma. Até amanhã, chega por hoje. Tchau. Só o pessoal ter uma noção aí, ó. Que gosta de protelar a troca de óleo, ó. Mesmo com o produto batendo aí dentro, ó. Ainda ficou muita borra, tá? Muita borra mesmo. Vou pegar uma chá de fenda aqui, ó. E vou dar uma raspadinha aqui, ó. Olha só. Aqui também, ó. Olha só, turma. Olha a borra que tem aqui, ó. Olha aí. Mas a borra soltou. Isso aqui era a borra encrostada. Ela soltou. Mas não derreteu tudo. Mesmo trabalhando horas e horas aqui o carro com o produto dando óleo. Agora a gente vai pegar e fazer a remoção manual disso aqui tudo. E aqui na nossa tabuleiro, como chama aqui em São Paulo, né? Olha só o reservatório do fluido de freio, ó. Olha o lodo que tem aí dentro, ó, tá? É, turma. É, turma. Isso aí não tinha manutenção mesmo. Olha aqui dentro. Gelatinando já o fluido. Vai vir com o sem freio e não sabe porquê, né? A gente vai deixar, se quiser, e trazer segurança de volta pra esse carro. Vamos lá, turma. Olha aí como é que tá o cárter. Como é que tá o bloco aqui embaixo, ó. Ficou bem limpo. Tem um cantinho aqui e outro que não vai ficar tão limpo. Porque esse carro tinha muita burra, tá? Então não adianta querer fazer tudo na primeira vez, tá? Câmbio. Olha que sujeira tá aqui no chão, ó. É, isso acontece. Câmbio tá quase pronto. Daqui a pouco a gente vai, tá? A gente desmontou a tampa ali em cima, que eu achei uma trinca ali na parte de alavanca. Então a gente vai tirar pra mandar ver se solda ou se a gente vai trocar a parte de alavanquinha ali em cima, tá? A gente não vai deixar assim porque a gente não passar trabalho aí na rua, tá? Chegou aqui pra nós, ó. Olha o casinho que tá lá, ó. Acabei de voltar da retificadora. E já chegou aqui o cabeçote do Corsinha que estamos fazendo, tá? E chegou o volante também aqui do Vectra, ó. A gente só vai limpar agora o óleo que tá aqui e começar a instalar já a embreagem. Então, turma, radiador do Vectra fora aqui também, tá? A gente vai pegar e vai mandar ele pra varetar, limpar ele por dentro. E fazer a vedação de uma das laterais aqui, tá? Um radiador bem caro e a gente vai tentar economizar aí pro cliente, tá? Em vez de botar um radiador novo, ele não tem nenhum problema estrutural, mas vaza bem na emenda aqui. Então eu acredito que é só um problema de vedação aí. O pessoal lá conserta pra nós e fica de boas, tá? É isso aí, turma. A embreagem do Vectra aqui, ó. A gente vai começar a instalar ela aqui. Os cachorros fazendo bagunça lá fora, né? E o volante pronto aqui, ó. Top de linha. Vamos ver aqui, galera. O radiador já chegou. O pessoal já fez substituição de um dos lados aqui. Foi esse lado aqui especificamente que foi substituído. Foi feita a limpeza e o varetamento do radiador. E desse lado eles tiraram e trocaram o cordão de isolamento, tá? Também já tava querendo dar uma borbulhadinha lá no teste de pressão que eles fazem. Como é que eles fazem? Eles trancam uma entrada aqui, botam pressão de ar na outra e todo o radiador é mergulhado e imerso dentro de um tanque d'água. Aí eles veem onde que tá vazando e fazem o reparo correto. Beleza, turma? Então é isso aí. Vamos montar esse carinha aqui no lugar. Depois subir o câmbio, subir tudo agregado e fazer esse carro andar. Vamos lá, galera. Aqui o câmbio do Vectra já aqui no nosso suporte. O macaco de câmbio da Bovenal aqui, tá? Ele aguenta 600 quilos. Já teve um comentário aí no vídeo passado, o pessoal pediu pra mim fazer um vídeo mostrando um pouco do macaco. Tá aqui, tá? Ele é telescópico. Tem um pistão mais grosso e mais fininho no meio. E tem umas regulagens aqui pra jogar o campo um lado pro outro, inclinar. É bem bacana, tá? É essa mesa aqui, ó. Essa alça de mão aqui que a gente pode movimentar. E tem duplação ali no bombeamento de pé, tá? Então ele sobe muito rápido. Beleza, turma? Daqui a pouco eu mostro ele funcionando. Mas aqui, onde que vai o nosso atuador da embreagem hidráulica? Atuador hidráulico da embreagem, ele é assim, ó. O original. Tem esse tubo de metal e essa conexão aqui em cima, ó. Conexão rápida, tá? Aqui no câmbio, bem nessa parte que sai, vai uma flangezinha plástica. Essa coisa aqui quebra toda hora, ó. Isso aqui se resseca, você puxou, quebrou. O que que a Luke fez? Ó. Nada a ver um atuador com o outro, né? Nada a ver. Mesma altura, tudo, mas nada a ver com o encaixe. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai sim. Olha, tô bem. Esse pedacinho de tubo aqui, também encaixa rápido. Ele vai aqui assim, ó. Você encaixou ele ali. Aí você vai pegar esse aqui, ó. Que era conectado aqui em cima, lembra? Você vai vir e vai encaixar ele aqui em cima. Assim. E este atuador, você vai vir aqui. Vai colocar ele aqui assim. E vai encaixar no outro tubinho que espera ali, ó. Tá? Vai encaixar tudo aí. E está feita a instalação do atuador, tá? Então, quem comprar e dizer assim. Meu Deus, veio errado. Esse não é o certo. Ó, o que eu faço? Chame o Batman? Não. É assim mesmo, tá? É uma atualização de projeto. Olha aí, turma. Agora sim, ó. O atuador colocado, tá? Vamos ver se a gente puxa ali. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Agora dá pra ver o dinheiro. Ó, atuador colocado. Tubinho vai subir aqui. Vai pra lá. Aqui em cima ele vem. Ele vai ter um ourinho aqui dentro daquele tubinho, ó. Então fica super firme aqui, ó. Pode chacoalhar o câmbio, a gente que você quiser. Vai ficar firme, não vai vibrar. E é isso aí. Atualização de projeto que deu muito certo. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Olha aí. Já colocamos o óleo aqui em cima. Derramamos por cima aqui. O 06 tá tirando o escapamento porque nós vamos trocar os selos que vai atrás, né? O câmbio já se encontra no lugar. Já colocamos óleo no câmbio. E agora eu tô abrindo aqui, ó. Uma latinha do Nano Condicionadores. E a gente vai fazer a aplicação do Nano aí, ó. Tá. Pronto. Isso aí vai evitar muito problema nesse motor aqui. Motor que já tem uma certa quilometragem. Já foi feito o flushing. Então, vai ficar top de linha agora aqui. Vamos deixar ele escorrendo bem aqui. E é isso aí. E aí, 06? Muito trabalho? Tá tranquilo. Tranquilo? Não fala que é tranquilo, cara. Se a gente não cobra mão de obra. Tá difícil. Tá difícil, né? Muito trabalho. É bem difícil de fazer, né, 06? Vai. Aqui eu não mostrei pra vocês, ó. A gente já botou o óleo do câmbio. Deixa eu tirar esse funilzinho daqui, ó. Vai ali. Tá. Olha, vai naquele lugarzinho ali. Ali a gente já substituiu a alavanca da seleção de marchas que tinha uma trinca. Já tenho que mostrar isso aí pra vocês, né? Agora eu vou botar isso aqui no lugar, ó. Pronto. Agora é só dar o aperto aqui com a chave 17. E está resolvido o problema. Vamos lá, galera. Já removemos ali os selos do motor. Tá? Do Vectra. E eu quero mostrar pra vocês como é que estavam os selos ali, ó. Ó. Já tinha um aí vazando. Bem ruído. Aqui ele abriu bastante porque a gente usou a chave pra remover o do bloco, tá? Aqui aparentemente estava inteiro. Mas se a gente olhar aqui por dentro, ó. Bem ruído também. Beleza? E o outro aqui também, ó. Já arrebentando. E aparentemente bonito. E esse aqui é o mais inteiro de todos, ó. E ainda tem uma boa ruída ali. Então vai entrar selos novos, tá? Uma outra pergunta aí. Um inscrito perguntou assim, se não poderia botar selos de inox. Sim, existem selos de inox. Tá? Existem materiais não corrosivos. Mas o custo é alto para caramba. Beleza, gente? Então, eu vou lá bater selos ali. Fica aqui, ó. Olha, ó. Vai os quatro selos aqui na frente, mais três lá atrás, tá? Tem que remover o coletor de escape. O zero meia já deu aquele talento, ó. Limpou toda a face do cabeçote aqui. E logo, logo nós vamos estar montando aqui tudo que falta. Vamos botar os selos. O coletor de escape, já que passou a junta nova. Câmbio já no lugar. Então, a gente tá quase lá. Bom, galera. Já apertamos ali o coletor de escape. Trocamos a junta. Selos no lugar. E a junta velha, ó. Quero mostrar aqui pra vocês como é que estava, ó. Olha essa junta do coletor de escape aí. Será que tinha condições de voltar pro lugar? Acho que não, né? O zero meia. Esse eu não tô bem bom. É mais um mês. Como é que faz o cara? Como é que faz o cara? Ah, não sei. Ah, imita o cara aí, cara. Eu tô que imita o bagulho agora. Imita aí, cara. Eu tô que imita o bagulho. Imita aí. Olha lá. É mais um mês. É isso aí. Pronto. Finalmente terminamos de montar o agregado aqui no carro. Escapamento já montado. Protetor de cárter, tudo. Bieletas nova, turma. Ó, escape de uma ponta a outra montada de novo. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a sangria do freio. Montar o resto lá por cima. Botar as rodas. E levar esse carro pra rua. Ó, a nega lá. Olha a nega lá, cara. A nega lá rindo dos memes. E aí, nega? Tá rindo dos memes? Tô. Então tá. Vou deixar a tua aí rindo dos memes. Vou trabalhar aqui um pouco. É isso aí, turma. Vamos lá. E aí, turma? Olha aí. Já tá a tarde da noite. Sabadão. Tá? O vectrão aqui já tá quase pronto. A gente vai dar agora um talento aqui nessa caixa do filtro de ar e botar o filtro de ar novo. Olha aí a diferença um sobreposto ao outro, né? E nesta outra caixa que nós temos aqui é o filtro do ar-condicionado. A gente vai trocar também, tá? Então é isso aí. E aí, agora é correr e terminar esse carinha aqui que eu quero entregar ele no domingo. Mas eu já ia me esquecendo uma coisa. Quero mostrar pra vocês o filtro de combustível. Não sei se vão escutar. Escutaram? Tá solto aqui dentro, tá? Tá totalmente solto. Que tristeza, hein? Aí, turma. Quando o pessoal diz assim, me troca só uma borrachinha ali do reservatório de partida frio que tá vazando. Beleza. Ó. Tem que desmontar tudo, ó. Por que que tem que desmontar tudo, Roger? É? Tem um pequeno parafusinho aqui, ó. Esse pequeno parafusinho pra poder tirar o reservatório, né? Aí tem que desmontar tudo. Não tem jeito não, tá? A gente trocou a guarniçãozinha ali. Que tava ressecada. Agora não vai mais vazar gasolina aqui no reservatório de partida frio. E tá tudo certo. Mas pra isso tem que desmontar tudo, né? E às vezes a gente vai fazer uma cortesia pra uma pessoa e a gente passa o trabalho todo aí. Mas a gente já tava sabendo disso. A gente fez. Porque o cliente aqui é um bom amigo. É um bom cliente. Ele merece aí também, né? Cuida bem do carro e tá sempre aqui na oficina. É um cliente fiel. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. Até, Roger. É nóis. É nóis, né? Então, galera. Valeu. Agora a gente vai nivelar aqui o radiador dele. O sistema de enrefecimento, né? Tá com excesso. Bastante excesso. Eu sempre boto a mais de funcionar. Porque se tiver alguma bolha, sobe e deu. Agora a gente nivela aqui o nível. Vai ficar zero. Então é isso aí. Logo, logo. A gente volta mostrando o carro funcionar. Vamos terminando o vectro aqui, galera. E olha aqui, olha. A diferença aí do filtro que saiu. Filtro de gabine que saiu do vectro, tá? Olha o estado dele. Que nojo. E esse é o que vai entrar. Beleza? Olha que filtro bonito. Bacana. Né? Zero meio tá dando um talento aí. Tá limpando ali o que que suja, às vezes, um pouquinho, né? Então vamos entrar aqui. Vamos trocar esse filtro, ó. Tá? Olha aí. O filtro, ele vai lá, ó. Lá naquele departamento ali, ó. Ele é recoberto por uma tampa. Tá bom? Tem que tirar o porta-luva todo aqui. E é bem ruim de chegar ali. Não tem jeito não, tá? Então eu vou instalar o filtro e já chamo vocês aí. O filtro ali é instalado. Aí vem essa tampa aqui, ó. Que ela vai entrar ali assim, ó. Assim vai encaixar embaixo. É bem ruim o espaço aqui. O cacho lá. Esse aqui é por cima. Esse aqui é por cima. Pronto. Pronto. Tudo certo. Beleza? Deu. Deu tudo certo, ó. E encaixou. Agora é um parafusinho aqui. Mais um parafusinho. Deixa eu ver se eu dou um zoom lá. Ó, é um parafusinho aqui. Mais um parafusinho aqui. A chave aqui é uma 7,32, tá? Porque são esses parafusinhos aqui, ó. Deixa eu cadê aqui. Aqui assim, ó. Tá? Chavezinha 7,32. Você vai e coloca aqui. É bem chatinho. É bem chatinho. Bem detalhado, né? Pronto. Aqui, ó. Aqui é um. Mais um ali embaixo. E já era. Deixa eu pegar aqui. Cadê o outro parafusinho? Que a gente vai colocar agora, ali. Deixa eu pegar aqui. E pronto. Portal luva. Vai ser um parafusinho aqui. Outro aqui embaixo. Outro aqui. Outro aqui. E o parafuso são esses aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esses aqui, ó. Chavezinha T27. Vai tirar todas. A T27, qual que chave que é? É essa aqui, ó. Aqui. Ó. Ó o estiradinho dela ali, ó. Tá? E é isso aí, turma. Então, ainda dizem que a gente não ensina nada, né? Vou lá. Deixa eu montar o portal luva aqui. É isso aí, turma. Vectra finalizado agora. Já está aqui fora, esperando o proprietário vir buscar. O 0.6 deu um talento nele, ó. Passou até preteador nas rodas aí. Nossa lanterna está aqui para iluminar, para a gente poder mostrar os últimos detalhes do carro, tá? Ó lá. Reservatório agora já nivelado. Parece aqui porque o carro está inclinado. Meu pato meio torto, ó. Mas ali, aditivo legal. Ficou transparente, bem translúcido, tá? Todos os serviços foram realizados no capricho. Feita todas as programações do carro. Feita aprendizado de combustível. Reset de sonda. Ah, até a sonda a gente tirou para fazer uma breve limpeza nela aí, tá? Ficou bacana. Já remontamos ali a parte da frio. Já está com anéis de vedação novos. Tudo bacana, tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui é... Deixa eu desligar essa luz aqui, ó. Olha como ficou escuro, né? Mas olha aqui, ó. Olha que coisa linda, hein? Aditivo novo, ó. Olha lá, ó. Fluido de freio totalmente novo. Beleza, turma? Olha aqui. Reservatório de parte de expansão ali. Que coisa linda que ficou. É isso aí. O carro ficou zerado. Vamos acender a nossa luz aqui de novo. E é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Já se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Na descrição do vídeo tem nosso e-mail para agendamento. Nossas redes sociais para você acompanhar em tempo real o que está acontecendo aqui. Instagram é o que eu mais atualizo, tá? Facebook não entra muito, mas sempre vai ter alguma coisinha no Facebook também. Mas Instagram é o top. Me segue no Instagram lá. Você vai ficar com o tempo real tudo o que eu estou fazendo aqui. Até o café que eu estou tomando vocês vão conhecer aí. É isso aí, turma. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Manda para o amigo que tem um Vectra. Até o próximo vídeo. É nóis!